Foi reconhecida a situação de emergência em cinco municípios do estado do Acre em função das inundações causadas pelas chuvas. São eles, Assis Brasil, Brasileia, Epitácio Holândia, Rio Branco e Chapuri. O reconhecimento feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é necessário para que as cidades recebam a ajuda federal para assistência às vítimas e também para outras ações emergenciais.